Ontem, domingo, a cidade de São José do Rio Preto comemorou 171 anos e o Plaza Shopping me convidou para participar do Capivara Parody, um evento que, além de explorar a criatividade, tem também uma causa social em prol da Casa de Tales, tá? Então, bora lá acompanhar como é que foi. E é nesse clima gostoso, colorido e com muita criatividade que eu vou entrevistar a querida Flávia Mingatti e ela também é conhecida como a artesã do papel. É isso mesmo, né, Flávia? Tudo bom? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. A Flávia já foi lá no estúdio, já fez o nosso querido Madruguinha, que depois eu vou mostrar para vocês aí. E agora a gente está aqui no Plaza para comemorar o aniversário de Rio Preto e também o aniversário do shopping. Só que a ideia foi muito diferente. Você faz low poly paper. Low poly paper são os pequenos polígonos que você trabalha no papel, de maneira planificada. Você faz a montagem e traz a escultura para ficar em um formato 3D. A ideia era prestigiar o símbolo da nossa cidade, as capivaras. Você já fez alguma escultura bem inusitada, além da nossa querida capi? Diversas inusitadas. Mas essa daí, ela é assim, a queridinha. Quando a gente faz, chama a atenção de todo mundo. Eu imagino, né, gente? Olha só, vai ficar uma mais linda do que a outra. E você já teve algum dos seus trabalhos customizados, assim, por diversas pessoas? Então, eu estou muito feliz porque eu sempre tive essa vontade e não tinha ninguém ainda que tivesse feito esse trabalho. Então, agora, assim, eu estou contente, estou curiosa. Eu estou vendo, assim, muitas coisas surgirem em cima do que a gente pode fazer, né? Quem vê, pensa, ah, é só uma dobradura. Ah, tá. Vai pensando que é assim, né? A Flávia é super detalhista. Quanto tempo demorou para fazer cada capivara? Então, eu já tenho experiência, né? Então, eu diria de 5 a 6 horas cada capivara. E Flávia, como é que é para você saber que essas capivaras depois serão leiloadas, né? E todo esse dinheiro vai ser revertido para a Casa Tales. Ou seja, é um projeto teu, feito pelas tuas mãos, pelas nossas mãos, né? E que vai ajudar tantas crianças. Como é que é isso para você? Olha, eu fico muito honrada de saber que uma pequena coisa que a gente faz, ela pode ecoar e ter, assim, uma razão tão bacana, um sentido tão legal. Parabéns, viu? Mais uma vez. Obrigada. Esse nosso mascotinho, além de invadir o shopping, também tomou conta dos corações rio-pretenses. A paixão é tanta que até nome de bar, banda musical, estampas de camisetas e perfis nas redes sociais fazem alusão ao bichinho. Então, que tal saber algumas curiosidades sobre ele? A capivara é o maior roedor do mundo, podendo chegar até 90 quilos de peso total de um adulto. Tendem a viver em média de 15 anos, aproximadamente. São endêmicos na nossa região. Gestação de 130 a 150 dias, mais ou menos. 4 a 5 filhotes por gestação. Elas vivem na represa porque elas necessitam, porque são mamíferos semi-aquáticos. Eles dependem da água, tanto para abrigo, quanto para unir os grupos, né? Porque são animais gregários, eles vivem em grupo, de 10 a 20 indivíduos aí por grupo. Sempre um macho aí como alfa desse grupo. E eles gostam da represa porque é um ambiente controlado, é seguro para eles, não pode ser domesticado. É um animal da nossa fauna nativa, pode trazer alguns problemas, principalmente relacionado às zoonoses. Por exemplo, a gente tem o carrapato estrela, muito comum na região. Então, carrega aí com ele uma bactéria, que é a riquetsia, que é a bactéria da febre maculosa. E se por acaso esse hospedeiro, que é a capivara, tiver com esse parasita, esse parasita tiver contato com o ser humano ou com animais domésticos, aí a gente tem os cachorrinhos que vão passear na represa e tudo, pode trazer risco sim para a saúde, tanto para nós quanto para os nossos animaizinhos domésticos. É fofinha demais, né gente? Vamos combinar? E ó, você aí de casa pode visitar a exposição no segundo andar do Shopping Plaza até o dia 30 de março, tá bom? E quem sabe, arrematar aí a Matilde, que foi a capivara que eu customizei lá com uns pontinhos aí. Deu trabalho, viu minha amiga? Mas ficou tão fofo. Eu imagino, porque você faz, fica tão bonito, eu vejo você fazendo, dá até calma. Ai, é. Mas nas últimas duas horas eu já tava querendo jogar a Matilde longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.